Preto Velho Preto Velho falou pra mim, maluco preste atenção nessa história que eu vou contar. Minas, ai! Negócio inquilino ai! Porra, batalhão! Nessa terra, minha gente, nessa terra aqui teve um rei sob a capa dos reis ardo. Era um africano sequestrado que lutou, ai, mas lutou. Lutou demais, lutou pra libertar. Hum, era galanga, era Chico Rei. No Por Dentro do Festival. Começando mais um Por Dentro do Festival, hoje nós vamos falar do espetáculo Galanga Chico Rei. E aqui comigo, João das Neves, o diretor do espetáculo, a Titani, que é diretora musical e cantora. E Maurício Tizumba, cantor e ator. Vamos começar falando do espetáculo, né? Queria saber como que começou a pesquisa. É, isso começou com o Paulinho mesmo, né? Paulinho é um grande compulsor, grande poeta e apaixonado pela cultura negra, né? Então eu já tinha feito o Besouro Cordão de Ouro, que eu dirigi. E quando nós estávamos fazendo o Besouro, ele falou, João, eu queria... Eu estou com um trabalho aí sobre Chico Rei, queria que você dirigisse. Eu falei, é claro, vamos lá, né? O Titani, essas diferenças entre o Brasil e os negros da Bahia, qual que é essa grande diferença? Por exemplo, você vê a música dos morros do Rio de Janeiro, é diferente da música de Salvador, que é diferente da música de Pernambuco, que é diferente da música de São Luís do Maranhão. E como é a música de ascendência negra em Minas? É o Congado Mineiro. Ela é diferente e toda a cultura congadeira não foi ainda absorvida pela cultura brasileira. Isso é um fenômeno recente. Então vamos falar desse multiartista que é o Tizumba nesse espetáculo. Que tem uma trajetória aí consagradíssima como cantor, né? Mas como que é essa história de atuar? Você já tinha atuado em outras coisas, mas nesse espetáculo especificamente você deve sentir uma emoção maior. É, é muito legal porque esse espetáculo que eu posso cantar, dançar, brincar, divertir, é um dos espetáculos que eu mais consigo divertir no Galanga. Até mesmo porque eu tô contando uma história que é da gente mesmo, contando, recontando essa história. E é um espetáculo muito importante na minha vida, que chega mesmo como presente. Muito obrigado, João. Eu te agradeço. Obrigado, Dani. Valeu, valeu, valeu. Obrigado, Maurício. E é isso aí. Terminando por dentro do festival com o pessoal aqui do espetáculo Galanga. Chico Rei, até o próximo. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Ela vem lá do Congado de Galanga e de Dominga. Ela tem no seu bailado como o rei Rainha Ginga. Neda de...